Boa tarde, meu povo, tudo bem? Tô um tempinho sumido daqui, né, gente? É questão de tempo mesmo. Mas surgiu uma situação que eu gostaria muito de conversar com vocês. Tem a maioria dos funcionários, às vezes, que acabam pedindo um empréstimo na empresa, né? Porque, às vezes, tá passando por necessidade, tô precisando de reformar a casa, tá precisando de fazer alguma coisa, né? Aí acaba solicitando o empréstimo. E aí a empresa faz esse empréstimo. E aí, às vezes, lança ou um recibo de empréstimo ou um recibo de adiantamento. E aí vocês são dispensados e acham que a empresa não vai descontar esse empréstimo. Gente, vai. E deixa eu dar uma alerta aqui pra vocês. E muitos juízes, mesmo às vezes, que tá lá no recibo, que é um empréstimo. Quando você entrar com essa ação solicitando, né, algumas verbas que não foram pagas pela empresa e a empresa vai juntar esse comprovantezinho do empréstimo que você realizou, tem juízes, sim, que entendem que tem que, sim, descontar. E pra fins de acordo, o juiz usa, pega esse argumento da empresa e faz esse desconto. Mesmo que a relação ali é uma relação cível, né? Não é uma relação de natureza empregatícia, né? Que o empregador poderia também entrar com uma ação, dependendo do valor da casa, ou no juizado, ou uma ação na justiça comum, cobrando esse empréstimo realizado. E você, empresa, que tem esse costume de fazer esse empréstimo pro seu funcionário, no recibo, coloca como adiantamento de salário. Não coloca como empréstimo pra não ter o argumento que é a relação cível, não a relação de natureza empregatícia da parte contrária, né? Que pode, muito bem, o advogado reclamante alegar, falar sobre isso na sua réplica, né? Tudo bem? E por que eu tô falando isso? Muito simples. Hoje eu tive um caso parecido, que no caso eu tava pela empresa, e a empresa, né? Que a empresa que eu tava representando hoje, na audiência, ela fez vários empréstimos e colocou no recibo. Eu usei essas documentações, esses comprovantes de recibo que o reclamante tinha, mesmo de fato, pego o empréstimo e assinado, pra ter o direito de barganha, pra fazer o valor, tentar, né, compor a cor do valor que eu achava interessante para a empresa no qual eu tava advogando. Tá bom? Gente, é vivendo e aprendendo, é vivência. E bora lá, gente. Bora pra próxima audiência, que o negócio tá legal. Boa tarde, gente. Fico com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.